Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Cruzeiro na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, não importa. Agora família, eu vou colocar já de cara para vocês as palavras do Pepa na coletiva de imprensa após um empate contra o Curitiba, uma partida fraquíssima do Cruzeiro, onde, por sinal, o Curitiba merecia a vitória. Melhor jogador do Cruzeiro em campo foi o Rafael Cabral. Ele e o Luciano Castan foram os únicos destaques do Cruzeiro durante este jogo. Tirando os dois, o resto era um jogo de paciência. Eu estou com uma falta de paciência com os jogadores do Cruzeiro impressionante, com o Wesley, com o Matheus Vital, com o próprio Bruno Rodrigues. Eu vou falar para vocês, não foi uma partida fácil para o torcedor do Cruzeiro. Foi um jogo de paciência para não pegar televisão e picar no mato, para picar no chão a televisão, de tão ruim que o Cruzeiro jogou. E graças ao Cabral e ao Luciano Castan, o Cruzeiro não saiu derrotado. E a desorganização do Cruzeiro foi impressionante. Bruno Rodrigues já jogou em três posições neste jogo. O próprio Paulo Vito ficou pouquíssimos minutos, foi para a ponta esquerda, ponta direita, lateral direito. Aí nós tivemos o Robert de um lado para o outro, o Wesley de um lado para o outro, sem travante. E na hora que eu vi o Wesley de cara para o goleiro, eu já sabia que ele iria errar. Quando ele puxou para a esquerda, eu tinha certeza. Porque é o que o Wesley faz. É raro ele fazer gol. Entendeu? Se ele errar, é normal. Se ele fazer, aí sim você pode estranhar. Agora eu vou colocar na tela para vocês as palavras do nosso treinador, explicando a situação, tentando dar ali aquele contexto a tudo o que aconteceu dentro de campo. Mal, mal, mal. Eu arrisco-me a dizer que mal começou o jogo. Comecei a ficar logo preocupado logo de início. Costumamos ter entradas muito fortes em casa, fortes mesmo, com bola, sem bola, agressivos, a ganhar duelos. Aliás, em casa e fora. Tem sido um apanagem, tem sido uma imagem de marca nossa. E quando nós, até aos 10 minutos, começamos a perder duelos, começamos a dar espaço, começamos a não chegar lá, começamos a perceber que podíamos ter aqui um dia mau hoje. A verdade é que depois encontramos-nos na primeira parte. Conseguimos ter a bola, conseguimos estabilizar, mas essa bola faltou agredir. Faltou agredir, mais energia, mais movimentos de rotura, mais movimentos de facão. E a segunda parte, arrisco-me a dizer, não me digo que foi um caos, mas nós deixamos o jogo partir e foi muito mau para nós. Eu penso que aqui, nós quisemos resolver muito no individual. E nós somos uma equipa coletiva, tanto com bola como sem bola. E, sinceramente, são coisas que nós temos que estar identificado. Estou aqui a quente, mas é aquilo que eu vi do jogo. Precipitação, ansiedade, querer resolver a todo o custo sozinhos. E nós resolvemos a pelo coletivo. Portanto, e depois estivemos abaixo. Arrisco-me a dizer que quem esteve no seu normal, ou seja, acima da média, foi o Rafa. Tudo o resto foi um dia mau para todos nós, a começar por mim. Tentamos, de tudo, dar mais energia à equipa, mudar mais cedo, criar mais vivacidade, mais energia, mais frescura. Mas a verdade é que o jogo na segunda parte ficou completamente partido. Isso ficou melhor para o Curitiba. E nós continuamos na mesma ansiedade. E temos que perceber isto, isto é uma maratona, temos a responsabilidade de ganhar, como todos têm. Mas nós, quando queremos ganhar a todo o custo, mais na emoção e menos com razão e menos na organização, pagamos caro. Hoje acabou por ser um ponto. De longe, não era nada disto que nós queríamos, mas olhando para o jogo e aquilo que aconteceu na segunda parte, ou nós estivemos muito partidos e longe daquilo que nós costumamos fazer, temos que aceitar o resultado e refletir, sabemos o que é que falhamos. E depois é uma coisa que tem acontecido muito. Quando encontramos equipas mais baixas, mais fechadas, e mérito o Curitiba, porque depois saía com muito critério e com muito perigo. Mas nós temos que ter mais paciência e agredir muito mais. Mas há outras formas de agredir, quando encontramos equipas mais baixas e não tivemos esse tipo de paciência. No individual, as coisas não correram bem. Ô Pepa, você falou que a turma toda, praticamente todo mundo, não foi bem, com a exceção do Rafael Cabral. E aí você fez essa análise e essa autocrítica, essa meia-culpa, dizendo que você também errou. Você acha que passa pela substituição do Wesley ou tem algo específico que você possa analisar dessa responsabilidade que se assumiu? Não, quando eu digo que erramos todos, é porque aqui o comandante sou eu. E há duas coisas aqui muito importantes que neste jogo não nos conseguiu dar aquela tranquilidade com bola, que é o normal. É um jogo mais coletivo, mais coletivo, e faltou-nos mais energia para agredir mais o adversário. Porque é assim, quem toca de pé para pé, na primeira parte, tem bola, o gramado está alto, tudo bem, sabíamos disso. Nós temos que ir mais estação, temos que acelerar mais o jogo, que ir mais estação, procurando mais a profundidade, variar o centro de jogo mais rápido. Porque a equipa do Curitiba estava muito bem organizada, estavam todos atrás da linha da bola e bem. Só que o próprio balanço da equipa do Curitiba foi muito tranquilo, porque nós estávamos a circular, a bola parava, a bola prendia, e requer um esforço maior para fazer o passe, mas temos que ser também muito mais, mais vertigem no jogo, e hoje faltou-nos isso. Mesmo que às vezes a bola, ok, posso fazer um mau passe. Lembro-me de uma do Castanpa, o Wesley, que a bola acabou por si fora do campo. Tudo bem, mas temos que colocar em sentido mais a equipa adversária. Equipas que estão muito baixas e compactas, nós temos que variar mais o nosso jogo, senão fica confortável para quem defende. E depois acabam por sair todos de frente, e nós estamos com o campo grande, e depois levamos com algumas transições, como aconteceu, mas muito mais no segundo período. Ô Pepa, ô Cruzeiro... Olha só, família, após essa partida fraquíssima do Cruzeiro, com destaques para o Palácio, que na minha opinião fez um jogo ruim, mas é o primeiro jogo dele, o próprio Marlon, jogo ruim, Felipe Machado, jogo ruim, Vital errou um gol impressionante no final do jogo, péssimo jogo do Vital. Está virando rotina o Vital nos decepcionar. Bruno Rodrigues abaixo do esperado também. O próprio Paulo Vitor entrou perdido, jogou na ponta direita, ponta esquerda, lateral direita. O Pepa mexeu ali e estava tentando de tudo, e desorganização tática do Cruzeiro impressionante. Impressionante. O Gilberto entrou, não teve oportunidade de meter a bola para o fundo da rede, então não posso fazer aquela crítica ao Gilberto, mas foi a mesma coisa sempre. E aí eu fico muito revoltado com o Cruzeiro, porque o ataque do Cruzeiro é uma enganação. O ataque do Cruzeiro é fraco demais. E eu posso provar isso para vocês, só para você ter ideia. No jogo de hoje, 0x0. O ataque do Cruzeiro novamente não funcionou. No jogo passado contra o Vasco, nós só marcamos o gol por causa do Felipe Machado, que meteu um golaço de falta. Mas os atacantes do Cruzeiro novamente não funcionaram. Aí você puxa, né? Um pouquinho mais atrás, o Cruzeiro venceu quem? O São Paulo. E venceu como São Paulo? Com um gol contra do Rafinha, só por isso venceu o São Paulo. Teve o jogo fora de casa contra o Inter? 0x0 novamente. Dentro de casa contra o Fortaleza? 1x0 Fortaleza. Aí teve um milagre no jogo contra o Bahia de ter um 2x2. Foi um milagre. Foi um chute fora da curva. Aí tivemos o Clássico contra o Atlético Mineiro. Mais uma vez perdemos de 1x0. O ataque não funcionou. Copa do Brasil contra o Grêmio? Perdemos ali também de 1x0 dentro de casa. O ataque não funcionou. Contra o Flamengo, 1x1. E o gol foi de quem? De um lateral esquerdo. Mais uma vez, o nosso ataque não funcionou. E contra o Cuiabá? Cruzeiro perdeu de 1x0 dentro de casa contra o Cuiabá. Mais uma vez, o nosso ataque não funcionou. O ataque do Cruzeiro é a grande decepção. Do meio pra frente. E eu coloco a responsabilidade também no Vital, no segundo volante que tem participação. A gente tem que colocar também nos 3x3 da frente. E no Pepa. Pepa tem que dar uma solução pra isso. Tá treinando toda semana. E já tem tempo que o nosso ataque não funciona. Tirando o jogo contra o Bahia, o ataque do Cruzeiro não tem funcionado. E isso tem que ser trabalhado. Tem que trazer reforços. Porque hoje é a minha principal preocupação. O ataque do Cruzeiro. Agora família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, já deixa aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!